Um acidente foi registrado entre este caminhão e esta Kombi na PR-152. A colisão foi nesta manhã na Vila Nova, em Realeza. Os danos foram de média monta no utilitário e pequena monta no caminhão. O condutor da Kombi teve ferimentos leves e foi atendido pelo SAMU. A Polícia Rodoviária Estadual prestou apoio no atendimento desta ocorrência.